Fica aí, conosco! Que rostinho convidativo! Fala Jurássicos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro! E no vídeo de hoje continuamos aqui galera com Fear 3, man! Fica aí! Fica aí! Deixem as ruas! Eu quero sair daqui! Fica aí, ordem onde a sofrimento nunca foi. Sim, senhor! Essa mulher encorregada nos deu um caminho. Ainda quer salvar ela? Pô, ela não morreu, tá ligado? Vou explodir aquela porcaria ali. Beleza, agora explodiu e agora não vai poder mais. Aí tem outro aqui! Trava dentro! Trava dentro! Tem outro aqui, tem outro aqui! Morreu! Morreu, né? Diz que morreu, morreu! Diz que morreu, morreu, morreu! Como é que não morreu, rapaz? Como é que não morreu, tá ligado? Beleza! Olha que desculpa fajuta pra gente não ir pro outro lado, né? Vou botar uma cratera ali no chãozinho! Então vamos seguindo aqui, guys! Vamos seguindo aqui! Dá pra absorver esse corpinho aqui! Maravilhoso! Esse cara... Uh! Posição de Michael Jackson! Olha aí! Baita referência da hora, hein! Uh! Dá pra explodir esses caras, velho! Muito bacana! Muito divertido, guys! Beleza! Trava um lado, carrego o outro! Nós estamos na rua! Uh! O cara tá aqui, tá ligado? Será que eu explodi o cara? Provavelmente não, né? Morreu! Eu acho que não era pra eu estar explodindo essas coisas aqui, porque tem um sniper lá em cima! Tem um maldito lá em cima! Tá ligado? Cadê? 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 Ah! Legal pra você! Muito bom, hein! Bacana tu atacar essa porcaria! Explode uma vez, porcaria! Tá ligado? Essa maldito! Morre maldito! Cadê o cara? Cadê o cara? Ah! O carinha tá lá, ó! Ae! Morreu! 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 Morreu loucamente! Morreu loucamente! Pegar esse bagacinho aqui! Porque aqui não tem nada! Aqui! Ai! Cara! Tem alguém aqui! Como assim? Tá ligado? De onde vocês surgiram, seu esmolde? Eu vou morrer! Tá ligado? Sai daí, maldito! Beleza! Recuperar a vidinha! Nossa! Tira muita vida isso aqui, Kai! Muita vida! Muita vida! Muita vida mesmo! Troca de arma! Tem essa daqui! Mais gás! Tem pouco tiro naquela arma ali! Deixa eu ver! Tem só 10 tiros, cara! É nada essa arma aqui! Tem nada de tiro naquela arma ali! Tem um pouquinho de arma! Beleza! Tem mais arma! Tá! Aqui já tá 100%! Vamos carregar aqui! Beleza! Agora seguimos! Agora seguimos loucamente! Seguimos errado loucamente! Como vocês podem observar! É o outro lado! Se eu tô me preparando, lado errado! Olha só! Rapaz que joga muito! Tá legal! Beleza! Ah! Aqui nós temos coxinhas aqui! Nós temos coxinhas aqui! Beleza! Vamos ter que abrir um lado! Error code 34! Rebootando o sistema de porta! 0% a 30% completo! Estou aqui! Nunca é tão simples como você gostaria, né? Segura de barriga! Opa! Opa! Boa! Ah! Remade! Oh, tem um cara aqui, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, não, 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 não. O cara não saiu do cover, tá ligado? O cara não saiu da porcaria do cover, tá ligado? Esse cover é da atrapalha de mágica. Aí o cara caiu. O burro caiu, velho. Morre, maldito. Tem mais alguém, tem mais alguém. Tem um maldito vindo aqui. Morre. Tem alguém ali? Tem mais um cara vindo aqui, tá ligado? Esses caras não aprendem. Nossa, o cara voou. Ai, 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 calma, calma, onde? Calma, cara. Rapaziada nervosa, tá ligado? Calma, velho. Ei, tá chegando mais maldito ali, tá ligado? Morre, querido. Morre aí, querido. Pera aí, pera aí, querido. Pronto completo. Estou pronto. Lá vem a zumbizada da Hard lá. Tem um cara vindo aqui. Morre, maldito. Morre, maldito. Morre, maldito. Não, morrer, sei, né, querido. Morrer, né? Faz um favor pra nós dois, né, querido. O cara se jogando loucamente, tá ligado? Rebootando a sequência, obrigado por sua atenção. Os caras também não estavam com mais água pra ajudar. Só deixar nós gigantes, tá legal? Beleza, passa pro outro lado. Vamos nessa. Não tem mais nada pra cá, não tem mais nada pra cá. Só um portãozinho aqui. Tem um corpinho pra absorver ali. Fica corpinho. Tu é nóis. Dá pra abrir aqui? Eu vi! E vocês querem que eu ainda ande pra cima do negócio. Tá bom então. Tá bacana. Depois eu vou lá. Só dar um confere aqui. Tem nada. E aí cara, beleza? Como é que tá essa força? Não tá muito legal, né? Acho que eu tenho que passar por aqui, né? Um lugarzinho legal pra gente passar, né? Um lugarzinho convidativo. Olha aí. Isso aqui me lembra muito o Leon, cara. Do Resident Evil 2. Ele pegou um carro de polícia assim. Vocês não estão ligados? Vocês estão ligados, né? Só vou pra trás, querido. Só fico assistindo, só. Só fico assistindo loucamente. Acho que apareceu um caminho aqui. Acho que eu vou ter que ir pelo ônibus mesmo. Não tem mais o que dizer. Tá bom. Um rabão, um rabão. Oi! Nossa! O bicho tá aqui. O bicho tá aqui. Tá legal. Tem alguma coisa boa pra cá? Dizem que tem alguma coisa boa aqui. Tem nada desse lado aqui? Sério mesmo? Beleza. Eu já vi um corpo pulado aí. Acho que aquele corpo pulado dá pra gente absorver. Ah, aqui. Dá pra cair aqui nesse cara aqui. Deixa eu vir pro lado, né? De repente, né? Vai que o negócio cai comigo em cima. E eu faleço. O que não vai ser muito divertido. Tem nada. Tem nada. Beleza. Dá mais um porferidinho aqui. Um porferidinho amadotíssimo aqui. Tem nada pra cá. Tem nada pra cá. Então tá. Seguimos. Seguimos. Seguimos loucamente. Vamos seguindo. Nada. Esse corpinho aqui. Tem fumacinha. Tem fumacinha. Dá pra nós absorver. O bicho tá abrindo em todo lugar. Isso tem que ser conectado com Alma. Ela... 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 Ela tem que ser perto do bicho. Ah... Tá bom. Command. X-ray-1-4. Gridbox-4. Romeo clear. No survivors. Requesting evac. Command. Yankee-2-6. Gridbox-5. Sierra is also clear. Pulling back the transport. Negative. Units under my command were made until the fear targets pacified. I will find you on my failure. Hmm... He has quite a distaste for you. Maninho. Para de falar coisas. Tá querendo... Ah... Não dá pra quebrar o vídeo. Legal. Dá pra abrir? Não dá pra abrir também. Sim. Tipo... Vocês não querem que eu passe, né? Eu podia passar aqui pelo cantinho, né? Vamos ser sinceros. Nós... Nós poderíamos passar ali pelo cantinho tranquilinhamente. Hum... Entrada. Já vai passar pro outro lado? Não. Então beleza. É aqui mesmo. Vamos. É... Vamos seguindo. Tem pistolinha aqui. Tá carregadinha aqui, né? Vai aqui, né? Dá pra quebrar. para cá acontecer alguma coisa aqui não beleza onde não sem problema o cara me bateu tá ligado eu não posso bater no cara ou seja estamos jogando muito sem graça isso aqui eu estou em defesa aqui em cima eu vou passar correndo galera pelo que eu entendi é isso né o cara vai me bater eu só vou dar que ele não sai da frente não consigo andar que lhe fica de que agora pra cá não tem nada a hora de cara me pegou tá legal Oh meu anjo, como é que tá? Você tá boazinha? Fica aí com nós, que rostinho convidativo, que rostinho bacana, tem algum corpinho aqui escondido, não tem nenhum corpinho escondido, beleza, não tem nenhum corpinho escondido, então seguimos, prosseguiremos e morreremos, porque essa parte aqui querido, é difícil. Tem uns caras aqui também, eu esqueci que tem uns carinha também, como se já não fosse difícil, tá legal? sai 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 corre loucamente corre loucamente morre maldito ai 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 calma 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 olha o coração tem um carinha lá morre morre seus maldito acabou a munição bem na hora tá ligado tá xicando vermelhinho já é maldito Tá ficando vermelhinho já? Me dá munichão aqui. 69 de munichão, hein? 69. Tem um cara aqui. Tá aqui, moleque. O que tá fazendo aqui, moleque? Ai. Morre, modeto. Tô ficando sem munichão, que não é legal. Nem um pouquinho legal. Nham, nham. Ae, matei o modeto. Nossa. O cara brotando loucamente da parede ali, tá ligado? Ae, beleza. Acabou a munição. Legal. Divertido. Ai, calma aí. Eu tô carregando bem na hora, modeto. Não vai pra eu aparecer de repente assim, tá ligado? Tá carregando bem na hora, cara. Que cara chato. Aconteceu alguma coisa aqui? Eu não vi o que aconteceu aqui. Ah, eu lembrei de você. Você é muito divertido, hein? Você é muito bacana, né? Você é uma pessoa muito legal. Deixa eu passar pro outro lado, hein? Que aqui não tá legal. Eu tô precisando de munição e eu não tenho munição, olha só. Que bacana. Calma, cara. Não tem munição, velho. Ah, tá, 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 tá. Pega esse aqui. Beleza. Cadê o cara? Cadê o cara? Aparece aí, aparece aí. Ai, toma, maldito. Ai, eu tava ia correr, cara. Eu ia correr, tá ligado? Droga. Carrega. E tem uns carinha. Não volta pra partir só o robô, tá ligado? Ai, o robô já tá aqui, já me matando, tá ligado? Troca de arma, querido. Pede tempo não, querido. Não faleceu aí, querido. Ô, querido, não faleceu. Que demora, tá ligado? Ai, 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 ai. Nossa. Toma altas bazucadas na cabeça, tá ligado? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o robô? Ai, robô chato, tá ligado? Ai, 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 ai. Calma aí. Calma aí. Fica nervoso, robô. Fica nervoso. O robô tá aqui. O robô tá aqui. Corre que o robô tá aqui. Corre loucamente que o robô tá aqui, tá ligado? Calma aí, calma aí. Vamos pegar a distância. Vamos pegar a distância. Cadê o robô? Cadê o robô? O robô já tá aqui do meu lado, quer ver? Robôzinho, robôzinho. Calma, 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 calma. Fica aqui atrás da paredinha, atrás da paredinha. Robô, 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 robô. Robô, robô, robô. Ai. Corre, corre, corre. Corre. Corre, 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 corre. Pega o munichão, pega o munichão. Corre de novo. Cadê? O robô tá lá. Ai, 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 ai. Ficou vermelha a tela. Galero, corre loucamente. Como se não houvesse amanhã. Cadê o robô? Aqui. Ele ataca essas bagacinhas, tá legal? Eles tiram o sangue do caramba, tá legal? Vai, vai, vai. Corre, camaradinha. Corre, camaradinha. Beleza. Corre mais um pouquinho, camaradinha. Corre mais um pouquinho. Beleza, o robôzinho tá lá. O robôzinho tá lá. Cadê o robôzinho? Eu sei que já tinha morrido, maldito. Morre, 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 morre. Ai, eu acho que não tá adiantando muito essa arma aqui. Ah, então, matei. Como é que eu não matei? Só morri uma vez também. Tá bom, tá bom. Da outra vez, eu morri mais 50 vezes. Aqui abriu, aqui abriu. Não deixou nada, tá legal? Então, vamos pegar umas Amor aqui. Beleza, recuperar as Amor. Hum, não. Então, dá essa aqui. Dá essa daqui, que essa daqui tá melhor. Essa daqui tem bem mais. O que é muito importante. Aqui. Passar de novo. Passar de novo. Ela não é nada como a família. Deixe-la. Ela não é worth it. Não quando estamos tão perto. Vamos pegar ela. Então, eu posso errar você do bem. Deixa eu ajudar a mulher que tem, mano. Como assim, tá legal? Aqui abre. E aqui abre. Abre pra quê? Isso aqui, tá legal? Tem nada aqui, tá legal? Beleza. Abre pra nada. Fica a dica. Opa. Mais Amor aqui. Nossa, guys. Olha só a bagaça, tá legal? Bom, galera. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar a sua avaliação. Ela é muito importante pra mim. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas suas redes sociais pra me ajudar com a divulgação do vídeo do canal. E nos vemos, lógico, num próximo vídeo. Valeu, jurás, ficozá. Até mais.